Música Tempo de ser santo Tu deves tomar Ter vida Em teu mestre Seu livro estudar Ser junto a Seu povo Luz sempre a brilhar E aos necessitados E para salvar Tempo de ser puro Tu deves achar Sempre a sós Orando Com Cristo Ficar Teus Olhos Bem-vindos Menos Salvador Porto A conduta Na Prova de amor Tempo de ser forte Tu Tu deves buscar O Mestre Seguindo Por onde guiar Em Em Gozo Tristeza Sempre Obedecer Na Fonte Divina Sim Nunca Esquecer Tempo De ser útil Tu Deves Guardar Muito Algo Nas lutas Em Deus Confiar Depara Os Aflitos Pós Atos De amor Sim Mais semelhante Ser Amém 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 E aí